Eu acho que você não pode dizer isso, mas eu não posso esperar o seu filho de Gusei. Por isso, eu tenho certeza de que... Eu sei que eu tenho certeza, mas você não pode fazer isso mesmo. Eu não acredito que você não pode fazer isso mesmo. Mas você pode fazer isso mesmo. É claro que é isso, mas não é um problema, mas não é um problema com os inimigos, mas não é isso? Sim, por isso que eu sou um amigo de Nihê殿, o Mita-Math, que é um homem que me derrubou. Se você estiver junto com os inimigos, você não pode sentir o problema com os inimigos. Eu acho que é um problema que eu vou fazer. Eu acho que é um problema que eu vou fazer. Então, eu quero ir para o meu amigo Guse. Ah, você é realmente cumprido, ou não tem que ser humilde. Sim, eu sei, não vou deixar. Não, não. Por isso, eu não vou fazer isso. Por isso, nós vamos nos lutar. E por isso, nós vamos nos lutar. E por isso, nós vamos nos lutar. Vamos nos lutar. Sim, eu tenho um acordo. Mas não podemos nos lutar. É isso aí, o que eu disse. Então, você pode me fazer isso? Tem que ver, não tem nada. Temos que ver no sentido, não tem nada. Temos que ver não. Temos que ver, não tem nada. É verdade que você está vendo. A Guse é de demas. Por isso, você quer dizer que você está esperando seu poder. Você quer dizer que você está esperando seu poder. É isso mesmo, mas... Mas isso é... O que é isso? Eu acho que a gente tem que saber se sentir bem. Eu achei que eu não me lembro. Eu achei que eu não me lembro. Mas você tem que fazer o seu objetivo. E eu acho que você consegue fazer algo assim. É... Você pode ser um pouco? Um pouco? Não é um pouco? Não é um pouco, né? Você é um pouco mais reconhecido, não é? Não! Uruçai! 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 Shada, jáれ合うのは bom, mas não tem que ter cuidado com isso. Eu sei. Eu não posso deixar o mundo do passado. Gusei, não podemos voltar para o seu pai. Tchau! Então, se você gostar de tudo, se você gostar de tudo, se você gostar de tudo. Se você gostar de fazer, eu tenho um grande pedaço de azul. Foi uma coisa maravilhosa, mas eu também me lembro. É uma pedaço de grande pedaço de azul, meu pai? Mas não é um cachorro Não é uma bora na blog Que coisa bizarra Mas o banco não é o próprio É um macho que não é um bobagem Não é um sorcerado É o seu papel E o seu alimento O lugar é o... Pense... Fica cuidado! A Gaiasuki está no modo Embora e a Gaiasuki Então eu passei a partir da magasuki Onde está que dizemos, você percebe que o arrastor está no lugar? Não há um lugar para não ter acesso ao local. Eu acho que não estava no lugar, mas... Senhor, senhor! Eu tenho um nome de sua companhia! Sim, sobre o que é o Gusei, mas... Ainda que ele possui o poder de uma existência de uma existência, e ele possui o poder de uma existência. Além disso, o que ele possui o seu amor de uma existência, ele possui o poder de uma existência. Ais, a gente tem que se torne um pouco de um problema. Se você não se torne um problema, se torne um problema. Não tem nada de existir. 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 Por que isso? Na verdade, a gente tem informações de pesquisa. E a gente tem que investigar. A gente tem que investigar. Isso... Se for o convosco, se precisar possa conseguir... ... ... ... ... ... ... ... Obrigado por vencer! É isso aí, gente. Eu acho que não é isso. Eu acho que não sei. Eu acho que não sei o que aconteceu. Então, é o que eu preciso saber. Eu preciso saber em primeiro lugar. Ou seja, eu quero que você tenha que ir pra casa. Fica, pai. Não sei se o que eu quero fazer. Eu sei que você pensa em que você pode pensar. Eu quero que você tenha que pensar. Eu também tenho o que a gente tem que fazer. Eu também tenho o que eu tenho. Que se você... O que é que se torne? Por que não? Não, o que é que é que você está no marido? O que é que você está no marido? O que é que é que você está no marido? O que é que é que você está no marido? Não, você tem que ter a marido com uma marido? Não consigo ter a marido com a marido? Eu entendi. Vocês são muito caras. Hã... 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 Long live... A Hã... 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 The大哥...hou... Oh... A nova gemeina do jeito... Não dá muito af desafio Israel! Uh... Tem um 그럼邪 undigation будете funcionando, Flamehaze Terei voi 제初osa力 Air利bo Me perdi-te aceitando... Que bom! Aquele guseu, que eu tenho que ter um poder de poder de existir. Eu não posso fazer isso para você. Minha garota! Não há problema. Agora, oi... Eu entendi... Esse poder... É evidente que o guse no tomo gara é o limite. O que significa que o guse no tomo gara é tão grave. É assim mesmo. É muito tempo que você tem que fazer. Você não tem que fazer isso. Mas você não tem que fazer isso. Você está querendo? Eu não tenho nada, Arastore. Eu não tenho nada. Eu tenho um amigo que sempre tem um poder de cada vez que eu tenho. Eu também não tenho sempre. E eu tenho que... Eu tenho que... Eu tenho que... Eu tenho que... Você tem que me dar um jeito de me dar. Mas... Não é isso, não é isso. Eu acreditava que se torne a fazer com isso. Na Na, eu vou deixar aqui. Mas eu não tenho tempo de conversar. Ahahahah... Mais um... Mais um poder de existência! Entendi! XANA, agora! Continua! Gusei Não tem o seu poder de me, mas o que eu digo... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É, eu sei que a gente tem a capacidade do mundo do mundo do mundo. O que é que você sente? Mas... eu vou te dar um pouco... Eu não sei se que você não consegue... Eu não sei se que você não consegue... Eu não sei se que você não esqueça... Xana, você não tem um tempo que você não tem! Ah... eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! E aí, vamos lá! Bem... A gente tem um trabalho muito bem. A gente me ajudou a me ajudar, e... A gente tem que lidar com a equipe com a equipe. E aí... E aí... Jô Izumi... A gente tem que fazer um rinco, muito bom. Agora, eu vou fazer um pedaço de melão. Entendi. Eu tenho um convidado. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. E aí... Então, vamos lá. Sim. Até mais, senhora. Anastor. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Entendi. Você está descansando? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Sim. Sim, senhora. Já está indo para o mundo anterior. Sim, senhora. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Se tiver alguma coisa, você vai fazer isso. Não, não. Não, não. Não, não. não, não.